Baby Buzz Os perigos de um carro lotado O papai voltou! Ei, crianças! Olha só! O papai comprou um carro novo! Olha! Nossa, é incrível! Papai, queremos dar uma volta no carro novo! Tá legal! Façam fila, pessoal! Parece que tá muito cheio! Não, não está! É melhor a gente ficar em casa hoje! Por favor, queremos muito ir! Então vamos dar só uma voltinha rápida, tá bom? Tá bom! Se segurem! Vamos lá! Ai, eu tô preso! Não me aperta! Nossa, que cheiro é esse? Vivedor! Vivedor! Ei! Olha só isso! Nossa, ficou tão limpinho! Ficou sujo de novo! Ei, dirige com educação! E com segurança também! Tem algo errado com aquele carro! Dobby, vamos segui-lo! Papilão, você é o reforço! Entendido! Não me espreme! Vou soltar outro pulo! É melhor eu abrir a janela! Tem muita gente dentro daquele carro! É muito perigoso! Precisamos parar aquele carro! O que eu tô fazendo na rua principal? Essa não! Cuidado! Socorro! Eu perdi o controle do carro! Ai, não! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Opa! Cuidado! Papilão, o carro do Sr. Ganso está fora de controle! Precisamos de ajuda! Entendido! É hora do show da Papilão! Vamos! Sai da frente! Vai! Sai da frente! Ai, 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 ai! Ai, calma! Nossa, foi por pouco! Isso foi assustador! Estamos numa descida! Eu preciso frear o carro! Os freios não funcionam! Por que tá saindo fumaça? Sr. Ganso, pare esse carro! O freio tá quebrado! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Socorro! Socorro! Papilão chegou! Detetive Labrador, estão indo na direção de um penhasco! O quê? Nós precisamos parar o carro agora mesmo! Beleza, garravo agora! Agora ativar! Aquilo é um penhasco! Ai, essa não! Estão todos salvos! Foi tão assustado! Muito obrigado por nos salvarem! Senhor Ganso, quebrou as regras de trânsito! Pode vir com a gente até a delegacia de polícia! Ai, nossa, eu nunca mais vou andar com um carro tão cheio! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, é muito perigoso andar em um carro com mais pessoas do que ele foi projetado para ter! Quando andarem de carro, as crianças devem sentar atrás e usar cinto de segurança! E dentro do carro, devem permanecer sentadas e com os braços e a cabeça dentro do carro! Por favor, lembre-se disso! Tem um estranho me seguindo! Tchau, tchau, ursinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Senhor, por que está me seguindo? Mas eu não estou seguindo você! Essa rua é sua por acaso? Tive uma ideia! Agora ele não vai me reconhecer! Eu tinha razão! Maravilha de sorvete! Você! A senhora está bem? Me desculpe! Olha só! Eu estou bem! Ela está agindo um pouco estranho! Aquele é o lobo! Essa não! Ele está seguindo o ursinho! Vamos! Espere! Está vermelho! Está vermelho! Agora eu pego você! Ai, minha cabeça! Minha nossa! A senhora está bem? Eu estou bem! Muita gentileza sua, garotinho! Acho que já nos vimos antes, senhora! Eu acho que não, garotinho! Orelhas grandes... Um fozinho longo... E dentes pequenos... Essa não! Você é um estranho que está me seguindo! Agora você sabe quem sou eu! Socorro! Por ali! Pare aí! Socorro! Já chega por hoje! Quem fez isso? Ei, seu maluco! Tome cuidado! Ufa! Foi quase! O que devo fazer? Devo correr para um lugar com pessoas? Ou me esconder primeiro? Eu vou me esconder! Para onde ele foi? Ele está escondido ali! Uma pena! Deveria ter ido para um lugar com pessoas! Parado! Polícia! Droga! Parado! Pare aí! Parado! Parado! Dobby! Deixa comigo! E aí, eu vou... Dobby! Sai daí! Parado! Você não vai fugir! Parado! Oh! Ah! 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 Socorro! Aí, socorro! Dicas de segurança do detetive labrador Crianças, sair sozinho pode ser perigoso Se notarem alguém seguindo vocês, não entrem em pânico e fiquem calmos! Se possível, vão para um lugar com pessoas e peçam ajuda a outros adultos! Por favor, lembre-se disso! Falsa Criança Parece tão gostoso! Ei, garoto! Você está bem? Cuidado! Por onde você anda? É! Polícia! Eles não sabem! Eles não sabem! Essa não! Raposinho, meu filho! A mamãe está procurando você! Por que você está aqui sozinho? Obrigada, policial! Muito obrigada! Tchau! Eles estão agindo tão estranho! Você também percebeu? Tem alguma coisa errada nisso! Vamos atrás dele! Cuidado! Mamãe, compre uma canção pra mim, por favor! Eles subiram! Essa não! Pra onde eles foram? Vamos por ali! Fofa! Ei! A gente quase foi pego pela polícia, rapaz! Pare de reclamar! Precisamos achar uma criança para sequestrar hoje! Deu as rosquinhas, por favor! Sinto muito! Acabei de vender as últimas! Mamãe, mamãe! Eu quero uma rosquinha! Essa é minha chance! Observe! Que delícia! Cadê minha rosquinha? Eu consegui! Agora é hora pra gente agir! Vamos logo! Mamãe, por favor! Eu quero uma rosquinha! Uau! Está tão gostoso! Uau! Querido! Dê uma para a coelhinha também! Aqui está! Uau! Obrigada! Muito obrigada! Raposinho, você é muito gentil! Meu boné! Você tem orelhas tão grandes! E está usando sapatos bem grandes! Ah, essa não! Ela suspeita de nós! Querido! Por que você e a coelhinha não vão brincar com este carro, hein? Vamos, coelhinha! Que tal a gente brincar juntos? Tudo bem! Oh! Oh! Cadê o botão? Ah! Ele está aqui! Tenham cuidado! Não vão muito longe! Ah, senhora coelha! O seu vestido é tão bonito! Obrigada! Seu sapato também é muito bonito! Vamos fazer compras depois? Ah! Onde eles estão? Coelhinha! Coelhinha! Raposinho! Onde vocês estão, coelhinha? Coelhinha! Cadê você? Coelhinha! Por favor! Até mais! Ai, coelhinha! Cadê você, coelhinha? Senhora coelha, o que aconteceu? Esse ativo labrador! Minha filha desapareceu! Por favor, me ajude a encontrá-la! Onde a senhora a viu pela última vez? Foi ali na loja de mosquinhas! Ela foi brincar de carrinho com o raposinho! E eu estava conversando com a senhora raposa! Cadê a senhora raposa? A senhora raposa também desapareceu! Será que são a mãe raposa e o filho que encontramos? Essa não! Acho que eles sequestraram a coelhinha! Marcas de pneu do carrinho de brinquedo! Vamos rápido! Raposinho! Onde nós estamos agora? Eu quero voltar! Não tem ninguém aqui! Você não pode voltar! Raposinho! Eu não sou o raposinho! Eu sou o senhor raposa! Você se disfarçou de menino! Adivinha só! Eu também estava disfarçado! Parados! Deixei ela em paz! Ah, essa não! É a polícia! Vamos fugir daqui! Me ajudem! Não se preocupe! Está segura agora! Parados aí mesmo! Depressa! Fumado! Até outra hora! Essa não! Vocês não podem fugir! Vamos derrubar eles! Virem pra direita! É melhor vocês pararem! Eles vão pegar a gente! Eu dirijo! Eu dirijo! Eu dirijo! Presta atenção! É por aqui! Não! Espera! É por ali! Essa não! Não vai! Me observe! Ninguém consegue fugir de mim! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Tenham cuidado com estranhos! Mesmo que seja uma criança! Tenham cuidado com todos que vocês conhecem! Nunca aceitem presentes de estranhos! E nunca saiam com eles! Porque pode haver mais sequestradores! Por favor! Lembre-se disso! Desconfie de estranhos! A minha perna está doendo, meu filho! Você pode me ajudar a ir para o hospital? Eu sinto muito! Meus pais me disseram para não andar com estranhos! Por favor! Me ajude! Eu vou pedir um atudo para te ajudar! Esse garoto é muito esperto! Eu vou encontrar outro garoto! Ai! A minha perna! Senhora Goxinim! Está tudo bem? Você pode me ajudar a ir para o hospital, por favor? É claro! Que gentileza, Su! Então vamos! Ah! Essa não! Preciso chamar o detetive labrador! Alô! Sou detetive labrador! Detetive labrador! Eu vi o gatilho saindo com o estranho! Por favor! Vem nos ajudar agora! Não se preocupe! Já estamos a caminho! Para onde eles foram? Foram por ali! Vamos lá! Tudo bem! Vamos! Pare! Depressa! Pare aí mesmo! Não se mexa! Papá! Papá! O que há de errado com você, policial? Só estávamos procurando um banheiro! O quê? Um banheiro? Que cheiro é esse? Eu sei! Tô com cheiro de fuxi! Além disso, tem outra coisa! Hã? Um biscoito! Esse é o biscoito do gatinho! Se seguirmos essa trilha, vamos encontrá-lo! Vamos! Por aqui! Estamos quase lá! Senhora Guaxinim, estamos no caminho certo? É claro! Apenas me siga, tá? Eu... Eu não quero mais ir, não! Por que você não quer ir? Você disse que ia me ajudar! Você... Você não é uma senhora? É claro que não sou! Pare! A polícia! Você está bem? Parei mesmo! Ah, cadê ele? Ah! Vocês nunca vão me pegar! Até mais! Olá! Olha só! Ninguém pode fugir de mim! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, quando um adulto está com problema, não pede ajuda a uma criança que é mais fraca do que ele! Portanto, se um adulto te pedir ajuda, fique alerta e desconfie! Informe seus pais ou um policial! Perigos do elevador Vamos lá! Um elevador! Tive uma ideia! Minha nossa! Que garotinho sujo! Espera! Com licença! Para o último andar! Para aí mesmo! Fecha, fecha, fecha! Por favor, fecha! Pela escada! Continue! Por que a porta abriu? Lá está ele! Fecha, 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 fecha! Vou arrumar isso! O que você acha que está fazendo? Não é divertido! O que está fazendo? Saia de cima de mim! Pare! Ah, essa não! Fecha, fecha, fecha! Ei, pare! Fecha, fecha, fecha agora! Pare de apertar esses botões! Ei, nem pense nisso! Fecha, fecha, fecha! Pare! Fecha, fecha, fecha agora! Eu mandei parar com isso! Ah, finalmente! Que dia! Acho bom não ver você de novo! Tchau, tchau! Preciso correr! Ah, é isso! Ai, é muito alto! Ai, estão aqui! Rápido! Estamos quase lá! Lobo! Ah, é isso! Ah, é isso! Vamos! Que sorte a minha! Você de novo! Agora eu vou te dar uma lição! Não é seguro aqui! Eu preciso sair! Preciso sair! Abra! Abra agora! Abra agora! Mas o que é isso? Ele está ali rápido! Meu tesouro! Meu tesouro! Meu tesouro! Ei, lobo! Pare aí mesmo! Ninguém foge de mim! Socorro! Essa não! Tem alguém lá dentro! Vamos! Socorro! Não se preocupe! Não se preocupe! Está seguro agora! Nunca mais vou brincar em elevadores de novo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Crianças! Sigam as instruções de segurança quando entrarem no elevador! Sempre usem com seus pais! E nunca brinquem com os botões! Pular e correr também é perigoso! Pode causar um acidente! Por favor, lembre-se disso! O Pintinho Desaparecido Eu não aguento mais! Uau! Maninho! Eu quero sorvete! Espere só uns minutinhos! Tá bom! Sorvete! Sorvete! Vou tomar sorvete! Ei, amiguinho! Eu conheço uma sorveteria muito legal! E eu posso te levar lá! Mas eu não te conheço! Eu não vou com você, não! Ah, vamos lá! Eu sou amigo dos seus pais! Você não lembra que eu segurava você no colo quando era um bebê? Vamos! Depressa! Ou vai acabar todo o sorvete da sorveteria! Ufa! Então, vamos comprar sorvete, hein? Cadê? Cadê meu irmão? Onde ele está? Detetive Labrador, hein? Que posso ajudar? Detetive Labrador! Meu irmãozinho desapareceu! O que eu devo fazer? Não se preocupe, garotinho! Já estamos a caminho! Detetive Labrador! Agora mesmo eu fui ao banheiro! Mas quando saí, meu irmãozinho tinha sumido! Por favor, encontre meu irmãozinho! Não se preocupe, garoto! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Pintinho! Pintinho! Olha só! Esse é o brinquedo do meu irmãozinho! Então ele deve estar por aqui! Vamos continuar procurando! Aquele homem parece suspeito! Ele fica olhando ao redor! Ele deve estar escondendo o Pintinho em algum lugar! Ei! Pode parar aí! Ah! 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 O quê? Não é o Pintinho! Do que você está falando? Olha a minha corcunda! Poderia ter perguntado com educação! Por que rasgou as minhas roupas? Desculpe! Eu sinto muito! Senhor Camil! Por acaso você viu um Pintinho com rosto redondinho usando um boné xadrez? Bem... Ah! Sim, eu vi! Ele estava com uma raposa vermelha! E foram na direção da floresta! Isso não é bom! A raposa vermelha pode ser uma sequestradora! Precisamos encontrá-la! Uh! 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 Está cheio de lama aqui! Eles devem ter deixado pegadas! Vamos procurar as pegadas! Uh! 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 Encontrei! Estas são as pegadas da Raposa Vermelha e do Pintinho! Eles foram por aqui! Vamos! Eu tô cansado! Essa sorveteria não chega nunca! Não quero mais tomar sorvete! Eu quero ir pra casa! Pra casa? Não! Você não pode ir pra casa! Alguém me ajuda! Parado! Detetive Labrador! Ninguém pode fugir de mim! Leve-o para a delegacia! Dicas de segurança do Detetive Labrador! Crianças, ouçam com atenção! Quando vocês saírem, não saiam sozinhos! Nem aceitem coisas das mãos de pessoas estranhas! Se eles disserem que vão levar você pra casa, devem dizer não! E se eles ameaçarem você, nunca hesite em gritar e pedir ajuda a outras pessoas por perto! Nunca se esqueça dessas dicas! A Cozinha Perigosa Uau! O cheio é tão bom! Duas tigelas do nosso macarrão exclusivo. Uau, parece tão gostoso. Senhor Panda, o seu macarrão é impressionante. É por causa da minha mistura secreta de temperos. Mistura secreta de temperos? Sim, a receita é do pai do pai do nosso pai. Isso mesmo. Outra tigela. Se eu tivesse a mistura secreta de temperos, também faria um macarrão delicioso. Incrível. Outra tigela, por favor, senhor Panda. Minha mistura de temperos. O que aconteceu? Vamos dar uma olhada. Senhor Panda, o que aconteceu? Detetive Labrador, minha mistura secreta de temperos sumiu. O quê? Essa mistura foi passada pra mim e pela minha família e agora sumiu. Por favor, me ajude a encontrá-la. Não se preocupe. Não há nenhum caso que eu não possa resolver. Se foi roubada, deve haver pistas em algum lugar por aqui. Dobby, vamos nos separar e dar uma olhada. Ok. Aí está o ladrão. É só para mim. Pegadas? Parece que o ladrão entrou pela janela. Inacreditável! Eu vou pegar o ladrão! Espera! O ladrão ainda pode estar aqui. O quê? Vejam, não há pegadas indo para o lado de fora. Então o ladrão ainda deve estar... Aqui! Eu vou pegar você! Peguei você! Pare aí mesmo! Senhor macaco, foi você! Não, não, não. Não fui eu. Me desculpe. Eu só queria ver como o macarrão é feito. Eu não roubei a sua mistura de temperos. Pode me revisar se quiser. Se não foi o senhor macaco, então quem foi? Eu acho que senti o cheiro dos temperos. Sigam-me! O cheiro vem lá de cima. Tem outra cozinha lá em cima? Rápido, vamos subir! Tomate! Cenoura! Pepino! Cogumelo! Eu sou o melhor chefe do mundo! Vá, senhor chefe! Eu tempero segredo! Aqui! Aqui! Uau! Ai, meus olhos! É minha filha! Que pressa! Cuidado! Meus olhos! Precisamos mandá-la para o hospital agora! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem na cozinha. Existem facas e ferramentas afiadas, água fervendo e eletrodomésticos na cozinha. E isso pode machucar vocês. Além disso, os pais precisam ficar de olho nos filhos quando estão na cozinha. Não brinque no estacionamento! Ah! Passei você! Agora é minha vez! Melhor encontrar um lugar bom para se esconder! Ah! 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 Não! Ah! Marinho! Marinho! Ah! Pintinho! Pintinho! Onde você tá? Pintinho! Pintinho! Ah! 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 Ei, garoto! O que está fazendo aqui? O estacionamento é perigoso! Detetive Labrador! Meu irmãozinho e eu estávamos brincando de esconde-esconde e agora ele sumiu! Como é que é? Estavam brincando de esconde-esconde no estacionamento! Isso é muito perigoso! Por favor, me ajude a encontrar meu irmãozinho! Não se preocupe! Não há caso que eu não possa resolver! Ei, garoto! Vocês estavam brincando de esconde-esconde nesse andar? Precisamos procurar em cada canto deste andar! Entendido! Pintinho! 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 São as balinhas do meu irmãozinho! O Pintinho deve estar aqui por perto! Nós podemos encontrá-lo! Seguindo essas balinhas! As balinhas param aqui! Significa... que o Pintinho deve ter entrado no elevador! É perigoso aqui! Precisamos encontrá-lo o mais rápido possível! Segundo andar! Pintinho! Pintinho! Cadê você, Marisa? Com licença! Vocês viram Pintinho dessa altura? Não vimos! Dobby! Descobriu algo? Não! Meu irmãozinho! Maninho! Maninho! Cadê você? É! Maninho! É o Pintinho! Maninho! Maninho! O grito está vindo lá de cima! Sigam-me! Pintinho! Cuidado! E aí? É o Pintinho! Pintinho! Cuidado! Pintinho! Pintinho! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem no estacionamento Vocês podem ficar no ponto cego de um carro Porque não são autos o suficiente para o motorista ver vocês E com tantos cruzamentos no estacionamento Motoristas podem não reagir a tempo Acidentes podem acontecer Também, tenham cuidado com carros parados Porque podem se machucar se eles começarem a andar Estejam sempre alertas no estacionamento E não fiquem de brincadeira Segurança em primeiro lugar! Pintinho! Pintinho! Pintinho!